Cinco livros que valem um seminário. Vamos falar um pouco disso hoje. Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal. Ele pode ser um pouco seu também, pra isso inscreva-se aqui nesse canal, deixe também o seu like, conheça a opção de se tornar membro aqui, receber mais conteúdo e me ajudar a fazer com que esse canal chegue ainda mais longe do que os mais de 100 mil inscritos que nós já temos aqui. E graças, em parte, a você que nos acompanha, ajuda, deixa like, deixa comentário, ativa a notificação, todas essas coisas que ajudam pra caramba e compartilham os vídeos. Bom, o seminário inteiro equivale a cinco livros? Como é que faz isso? Calma, 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 calma. Não é que o seminário inteiro vale cinco livros. O que a gente vai fazer aqui hoje é tipo um atalho, um hack, que é assim, ó, se você ler os cinco livros que eu vou indicar aqui, de capa a capa, sem pular nenhum parágrafo, você vai ter visto, vamos dizer assim, o principal do que é visto dentro de um bom seminário. Isso significa que você leu tudo o que você precisava? Não. Isso significa que se você ler esses cinco livros, você vai chegar no seminário e você não vai ter que ler mais nada? em hipótese alguma. Isso significa o seguinte, que se você nunca quiser fazer um seminário, porque você não quer ser pastor, mas você quer estar muito bem equipado, esses cinco livros de capa a capa vão te ajudar muito. Se um dia você quiser ir pro seminário e tiver lido esses cinco livros, de capa a capa, você já vai estar muito bem introduzido a maioria das temáticas mais cabeludas, mais difíceis, que você encontra num seminário teológico, com exceção das línguas originais, grego e hebraico, que é um conteúdo cabeludo que eu não vou abordar aqui nesse vídeo. Beleza? Então, a ideia é separar aqui, pelo menos pra 2020, o que seriam os cinco livros que você tem que ter na tua estante, pra que você tenha aí uma boa base teológica pra servir na tua igreja, e eventualmente, se você entrar no seminário, é bem possível que os seus professores peçam exatamente esses cinco livros como parte de algumas das disciplinas. Beleza? Então, vamos pra esses cinco? Primeira coisa que você quer ter na sua estante é um livro de teologia sistemática. E a indicação que eu vou fazer aqui é a teologia sistemática do Millard Erickson. Tá? Millard Erickson. O link tá na descrição, assim como estão os links dos outros livros que eu faço a indicação. Por que eu tô indicando o Erickson nesse vídeo? Porque eu não sei qual é a sua denominação, qual é a sua igreja, qual é a sua origem. E o Erickson é um cara que apresenta muito bem as doutrinas, mesmo dos rivais teológicos dele. E, portanto, se torna uma obra muito interessante pra você ter alguma versatilidade na teologia. Se você vem de um pano de fundo reformado, calvinista, você vai discordar de algumas coisas do Erickson, mas a maioria das coisas você vai ver que ele é muito elegante e sofisticado. E você vai ver que o calvinismo foi bem apresentado por ele. se você vem de uma matriz arminiana ou esleiana, por exemplo, você vai ter essa mesma sensação de discordar de algumas coisas, mas perceber que a doutrina que você crê foi bem apresentada e representada ali. No Frigir dos Ovos, a teologia sistemática, um livro de teologia sistemática, é uma espécie de organização de todas as temáticas da doutrina cristã. Claro que todo autor que escreve uma teologia sistemática vai fazer isso a partir do ponto de vista dogmático dele próprio. E o Erickson é muito bacana nesse sentido porque ele vai respeitar aqueles que divergem dele e vai produzir um livro que tem rigor acadêmico na sua apresentação e, além disso, um livro também que é versátil pro uso tanto numa Assembleia de Deus, quanto numa igreja presbiteriana, quanto numa batista, como numa comunidade evangélica não denominacional. E por isso eu faço a opção de apresentar o Erickson aqui. Existem outras opções? Sim, claro. Se você acompanha o canal, você já me viu falando de outras teologias sistemáticas e você sabe que existem outras opções. Mas a teologia do Erickson é muito bacana. Você pode comprar pelo meu link, que me ajuda, ou onde você achar mais barato. Sempre lembrando que eu estou falando da teologia sistemática do Erickson e não do livrinho menor, que é a introdução à teologia dele. Ok? Então dá uma olhadinha, pelo menos, no link pra você ver qual livro é o que eu estou falando e não fazer confusão. Beleza? Tudo bem? Então, o primeiro livro, Teologia Sistemática, do Millard Erickson. Segundo livro importante pra você ter contigo e que vai te ajudar nessa caminhada. Você precisa ter um livro de interpretação bíblica barra hermenêutica. Como que funciona a interpretação bíblica, hermenêutica e tal. Tem alguns livros bons no mercado. A minha preferência pra esse vídeo aqui é o mais recente deles, que é também o melhor custo-benefício. Essa é outra preocupação que eu tive na confecção desse vídeo aqui. Colocar livros que, na medida do possível, tenham um custo acessível pra vocês. E aí, o livro que eu indico é Introdução à Interpretação Bíblica, de três autores, Klein, Blomberg e Hubert Jr. é um livro que está lançado no Brasil, traduzido pela editora Thomas Nelson. Ali você vai encontrar regras interpretativas e discussões a respeito de como interpretar a Bíblia, além de uma apresentação bastante competente dos gêneros literários presentes no texto bíblico. É sempre bom ter um livro desse tipo na estante pra eventuais consultas e pra te ajudar a entender como funciona a cabeça dos autores que fazem comentários bíblicos, dos autores que tratam da exegese de maneira geral. Então, Teologia Sistemática, do Millard Erickson, segundo livro, Introdução à Interpretação Bíblica, de Klein, Blomberg e Hubert Jr. Eu falei em exegese aqui, e exegese é uma das principais coisas que se aprende num seminário. Mas, pra que se faça exegese de maneira competente, geralmente dentro do seminário, ensina-se primeiro as línguas originais, o grego e o hebraico, pra que, então, na sua exegese, você possa aplicar o seu conhecimento da sintaxe, da gramática, do grego e do hebraico, na interpretação bíblica. Na maioria das pessoas que não frequentam o seminário, acaba não aprendendo essas línguas originais. E essa parte realmente fica difícil de reproduzir. Entretanto, existe pelo menos um livro bastante indicável no cenário nacional de publicações, que é Introdução à Exegese Bíblica, também da Thomas Nelson, do Michael Gorman. Esse livro vai apresentar técnicas pra que você extraia do texto o seu sentido. Extraia de uma passagem, de uma perícope, a gente chama assim, de uma passagem bíblica, você seja capaz de extrair dessa passagem o seu sentido. Mais um livro interessante e importante pra que você tenha, então, Introdução à Exegese do Michael Gorman. Reforçando, você também encontra esse livro no link na descrição aqui no canal. Certo? Então já temos três. Vamos pro quarto? De novo, editora Thomas Nelson. De novo, eu tô pensando aqui no quão recente é a obra e, portanto, atual, mas também no custo-benefício. Outras obras do mesmo tipo das que eu vou citar aqui, você geralmente encontra por um preço um pouquinho mais salgado. Teologia Bíblica, John Goldingay, novamente, da editora Thomas Nelson. Certo? É outro livro fantástico, importantíssimo, pra que você tenha uma noção da narrativa bíblica como um todo e da teologia que se desenvolve ao longo dessa narrativa. A teologia bíblica do John Goldingay aborda muito bem esse desenvolvimento, além de abordar muito bem os temas que vão aparecendo ao longo dessa narrativa. De forma que você tem ali um dos principais teólogos do Antigo Testamento da atualidade, escrevendo em linguagem acessível pra que uma pessoa que não frequentou o seminário possa compreender bem aqueles assuntos que estão sendo tratados. E, novamente, num custo-benefício interessante. Esse foi o quarto livro, então, Teologia Bíblica do John Goldingay. Quinto e último livro. É importante que você tenha pelo menos uma noção de teologia da missão. E existem muitas indicações também nessa área mas um livro razoavelmente curto, denso, profundo, porém acessível, é o livro do Michael Gorin, Igreja Missional na Bíblia. Esse livro é o quinto, fecha a lista, ele entra na lista novamente dentro dos critérios de acessibilidade, fácil de ler, apresenta bem a teologia da missão e já faz isso de maneira que você seja capaz de aplicar isso na sua vida da comunidade local, desmistificando um pouco a ideia de que missão é algo que pertence somente ao missionário transcultural. Aqui a gente também vai observar uma boa discussão bastante calcada em boa exegese bíblica, em boa teologia bíblica, a respeito da missão da igreja como um todo. E, portanto, um quinto livro interessante. Com esses cinco, você tem um hack, um atalho, aí você tem uma dica interessante de como você se prepara para um seminário com livros que talvez os seus professores peçam posteriormente nas disciplinas dele e que, por outro lado, se você não está desejando ir para um seminário, você vai ter uma base muito forte. Eventualmente, se você for para o seminário, aí você vai ver ainda outras coisas interessantes como aconselhamento bíblico, vai ter outro tipo de bibliografia, prática pastoral, vai ter um outro tipo de bibliografia, disciplinas ligadas à espiritualidade, disciplinas ligadas a livros bíblicos especificamente, línguas originais, ou seja, tem muito mais coisa num bom seminário pelo menos. Mas, as matérias mais cabeludas, você fechou aqui com algumas indicações bem legais que você, que não foi para um seminário, vai ser capaz de entender e ainda não vai gastar tanto assim para ter isso na sua biblioteca. Ah, Vitor, mas eu também quero dicas de literatura sobre pregação, exposição bíblica, sobre sermão, como que eu faço? Deixa aqui nos comentários para eu ver se você realmente tem esse interesse. Quem sabe eu faço um vídeo só sobre os melhores livros para pregação. Lembrando que esse vídeo pode voltar novamente no ano de 2021, esse vídeo que eu estou gravando agora, porque eu estou lidando com aquilo que está traduzido para o português no ano de 2020, no mês de agosto, certo? Então, à medida que surjam livros novos publicados em língua portuguesa, de repente, a gente faz aí um vídeo novo, mas por enquanto a gente fica com esses cinco, cinco livros que são hack aqui, hein, gente? Se você ler de capa a capa, você está garantido, você vai estar muito bem e você já vai entrar no seminário, ó, bem, bem, bem avançado. Se você não entrar no seminário, você vai estar muito preparado para exercer o ministério na sua comunidade local, tá certo? Esse é o meu recado para hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você tem alguma recomendação ou quer um vídeo só sobre livros de pregação, deixa nos comentários aqui para eu ler. e se você quiser mais informações sobre como preparar um estudo bíblico, tem o meu curso aqui também na descrição desse vídeo que aí eu ensino outros hacks para você que não teve oportunidade de ir para um seminário ou que está pensando ainda em ir, mas não quer tomar esse passo ainda, tá certo? Esse era o meu recado para hoje. Vou ficando por aqui. Até a próxima.